Número, ai, vamos meninas, meu nome é Blogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, eu vou estar mostrando 2.0 B3 pra Android Sim galera, é pra Android Eu juro pra vocês, não é fake, pode ver aqui, pode ver os botão aqui Até porque eu não sei fazer montagem né Ó, o meu super mais grosso não funciona O maior doeste funciona ó Tem várias coisas aqui também né Como esse Galera, eu não tô xingando o Rodolff, ele deu o download, mas eu acho melhor ele excluir o download Porque vai que o Frener xinga ele Da Strike, eu não quero isso no canal dele Porque vocês sabem que eu amo o canal dele Então galera, se vocês puderem ajudar o canal dele Mas também isso é bom pra ajudar o canal dele a querer ver né E aí E aí E aí Bem legal, essa situação Então tá totalmente completo Não sei como que ele conseguiu Que isso? E aí Que isso? no meu vídeo vamos criar a fase tá basicamente tudo completo né mas não tá tudo não né eu não vou colocar o jeito que não funciona, mas esse não funciona, vocês podem ver o pedaço né, não funciona, esse não funciona, esse também não funciona, mas esse não funciona esse não funciona, eu ia falar que eu não ia buscar, mas eu acabei buscando, tá, desculpa que bonitinha, a bunda, a bunda ficou mal bonitinha né quem concorda ai, a malha é dois vai pra lá pã pã pã, pã 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 yeah boy yeah, yeah boy dá pra criar aqui, um monte de coisa tá muito mais bom de criar do que nas versões anteriores eu vou mostrar pra vocês esse estilo de fazer galera, fica tão bonito número 1 número 1, número 2 olha que bonito que fica que é um mago velho é um mago é um mago é simplesmente um mago oxi é um mago oxi oqui 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 A chave também A chave funciona Só que a chave cai Porque não tem nenhuma porta aqui E se tiver Será que ele ia continuar de fato? Ah, tem um pouco Que burro Funcionou não? Só que a porta fica com essa cor estranha Fica meio estranha A cor dessa porta aqui Mano, é muito bom de criar Vamos testar um e um e off Fiora Mais fiel do mundo O que eu vou fazer? Poderia só fazer automático Piu 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 Foguetinho aqui Foguetinho aqui Piu 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 Como é que é, velho? O que? Que? Se eu pular o morro, né? Já é óbvio, né? Eu não mostrei pra vocês o final da fase. Ó. O desafio do Super Mario. Até que funciona um pouquinho. Você clica na outra parte e não tá mais funcionando. Guarda-bote. Né? Criar um nível. Ó, você tá no Mario 2 e não funciona. Ah, você tá no outro jeito que eu não funciona. Se eu engordi o nível, você acha que o nível vai ser guardado e tal, né? Né? Peraí. Eu buguei aqui. Passa aqui. Nada faz pra fingir que eu passei. Vou colocar o nome do nível aqui, né? Vou aqui. Vou colocar o nome do nível. Daí tá, parece. Tem que ir. Meu Deus. Tem que ir. Agora. Ó. Você acha que o nível vai ser guardado, né? Você coloca aqui, segundo. E aí, tá aqui. Olha, você vê no guardabote. Sumiu. Não tá, mas... Sim, galera. Essa versão não tá totalmente completa. Mas ele acabou dando download, né? Dessa versão. Ó. E isso, gente. Foi a toa. Tchau. Tchau.